É, eu tô, né? Beleza, topes. Aí, ó, gravando. Amém. Glória a Deus. Ok, Roberto. Isso, você que começa. Fica à vontade. Eu vou mencionar sobre algumas questões, né, antimissionários, objeções na realidade que os antimissionários, né, eles colocam em relação à genealogia do Messias. Geralmente, eles apresentam de cinco, né, quatro objeções, né, umas mais conhecidas e outras não. Vocês estão me ouvindo direito? Estou ouvindo bem, Roberto. Muito bem, perfeito. Então, tá tudo bem. Então, uma questão bastante conhecida, por exemplo, que a gente vai mencionar aqui, que talvez vocês já saibam, né, tá relacionada muito à questão da maldição de geconias, né? Aqui, quem nunca ouviu falar nessa objeção antimissionária? Por quê? Qual é o problema dessa questão? Quando você entra lá, em Jeremias, né, no capítulo 22, do verso 24 ao 30, ali você vê que... Sim? Perdão em cortar, só trazendo uma questão, antes de você concluir. O pessoal que vai assistir o vídeo, que não sabe... Quando a gente fala antimissionários, nós estamos falando pessoas que não creem em Exua. É só isso aí, só. Que uma vez me perguntaram, me perguntaram ontem que que era um antimissionário, eu falei, deixa eu falar lá no vídeo, o pessoal só sabe o que é, né? É verdade. Eu até esqueço desses detalhes, é bom sempre lembrar. Perdão de cortar, pode ficar à vontade. Não, não, pode cortar sempre, Pastor Keston, porque às vezes eu vou acelerada, né? Então, exatamente, o daí que é antimissionário. Antimissionário. Lembrando que esse nome, o nome Jeconias, que aparece nas nossas traduções, ele também pode ser, na realidade, ter vários nomes, ser chamado de vários nomes diferentes nas escrituras, como Joaquim, Conias também, né? E a gente tem aqui, por exemplo, então qual é o problema? Por que os antimissionários, eles implicam com essa questão, né? Por que que em Jeremias 22, no verso 24 ao 30, eu vou estar lendo aqui para vocês e tentar entender, fala assim, Jeremias 22 e 24 ao 30, eu vou estar lendo só o verso 30, depois você pode estar lendo o restante para não ficar muito prolongado. Diz assim, assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhuma da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Então, o problema é que lá em Mateus, no capítulo 1 do verso 10, na Bíblia cristã, na realidade está no verso 11, né? Jeconias, ele é listado na genealogia de Yeshua, e a maldição de Jeconia, ela exclui qualquer um de seus descendentes de governar no trono de Davi. E então, Yeshua, segundo a alegação antimissionária, não pode ser o Messias, né? Só que a própria Taná, que é o Antigo Testamento, né? Ou o Velho Testamento, vamos assim dizer, ele fala sobre o anel de Selá. Porque quando você lê, por exemplo, Jeremias 22 na íntegra, ele vai mencionar sobre essa questão a respeito do anel de Selá. E aqui também, em Ageu, né? No capítulo 2, né? Vocês podem estar conferindo aí junto com a sua Bíblia, que aí vocês acompanham, começam a entender, aonde você tem na... advertida através de Zorobabel, tá? Eu vou abrir, eu vou acionar aqui pra ler junto com vocês, Ageu 22, até o verso 23, né? Praticamente, vai mencionar assim, naquele dia declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Salatiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de Selá, porque eu o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Então, dentro da interpretação rabínica, esse anel de Selá, essa fraseologia do anel de Selá, ela implica que a maldição de Jeconias, ela foi anulada, né? Mas, quando a gente adentra, por exemplo, dentro das próprias literaturas rabínicas, né? Como o Talmud, o Pisquerrabá, o Midrash, a própria enciclopédia judaica, vai mencionar que Jeconias foi perdoado, que a maldição foi anulada, ou seja, esse decreto sobre Jeconias, né? Lá de Jeremias 22, né? Do verso 30, que nós lemos, foi anulado. Ou seja, por exemplo, tem outro caso semelhante nas Escrituras, no caso, quando a nação de Israel, ela fez um bezerro de ouro, por exemplo, Deus, ele menciona ali, que eles mereciam ser exterminados, né? Porque Deus ali colocou, tipo, praticamente uma maldição ali, né? Alegando que eles deveriam ser destruídos, está no texto da Torá. Só que a nação de Israel se arrependeu, né? Ainda mais vindo pela intercessão de Moisés, né? De Moxé. E eles se arrependeram. Então, no judaísmo, você tem a ideia que o arrependimento, ele deixa de lado, ele anula o decreto. E por isso, nesse caso, a nação de Israel não foi destruída. E nesse mesmo caso, você tem aqui em relação as Jeconias, né? E assim também foi com o rei de Judá, as Jeconias, né? E isso está registrado aqui em Ageu, né? 2, 23. Então, a gente tem uma prova no Taná, fora as literaturas rabínicas, né? E Jeconias, para quem está meio perdido, é pai de Salatiel, né? Que é pai de Zorobabel. Ou seja, no caso, ele seria neto de Jeconias. Então, os antimissionários só pegam essa partezinha aí, mas não mencionam os restos, geralmente para leigos, né? Eu mesmo já vi, já me batizaram, já estive diante dessa declaração, até mesmo das redes sociais, de pessoas alegando esse tipo de coisa. Então, não apenas a maldição dele foi revogada, segundo a literatura rabínica, pelo contrário, mais que Jeconias, ele foi o ancestral do Messias. A própria literatura rabínica, ela vai alegar isso. Ou seja, nesse caso, ele se tornou o ancestral do Messias. E com que base eles vão falar isso? Aí, agora, por exemplo, você pode acompanhar lá em Zacarias, no capítulo 4, e no versículo 7. É um midrash que eu acho excelente, né? Que diz assim, quem é você... Espera aí. Abriu aqui no outro lugar. Zacarias. Vai falar sobre a grande montanha. Aqui, Quem és tu, ó grande montanha, diante de Zorobabel, tornar-te-á uma campina, porque ele trará a pedra angular com reclamações, graça, graça a ela. O que isso significa? Ou seja, quem é essa grande montanha, indaga, inclusive, as literaturas do Talmud? Ele fala que a grande montanha, é o Messias, né? E de quem ele me tirar? Ou seja, da onde vai vir o Messias? De Zorobabel, né? E ele menciona, mas por que ele é chamado de grande montanha? Porque ele é maior do que os patriarcas, né? Os pais. Ele é mais alto do que Abraão. Ele é mais elevado do que Moisés. E ele é mais alto do que os anjos ministradores. Então, dentro desse contexto aqui, você quebra já essa argumentação antimissionária. Não só pela Taná, mas também pelas próprias literaturas rabínicas. Zorobabel, por exemplo, ele é vício como ancestral do Messias. Então, Yeshua, ele é descendente de Davi legalmente através de Yussef, né? José. E fisicamente de Davi, Salomão, através de Miriam, de Maria. Porque até então a gente está entrando nessa argumentação antimissionária, levando em consideração de que Yussef não é o pai biológico do Messias, tá? Dentro da consideração antimissionária, tá? E cujos os ancestrais, eles remontam através de Natan. Isso daqui é uma outra argumentação antimissionária que a gente vai entrar já já, né? E, enfim, nesse caso aqui, o que é importante vocês repararem é que Zorobabel, ele era descendente de Davi, tá? Por isso, seu nome, ele é citado na genealogia de Yeshua, lá em Mateus, no versículo 12, 13, e em Lucas também, 3, 27, fala como filho de Salatiel, neto de Jeconias aqui no caso. Porém, quando a gente lê, por exemplo, lá no livro de Crônicas, registra que ele era irmão de Pedaias, né? O irmão de Salatiel, no caso. Então, como é que pode? Já que Zorobabel, ele é listado como filho de Salatiel, nesse caso, ele seria neto de Jeconias, lembrando que lá em 1 Crônicas, 3, 19, fala que ele é filho de Pedaias, né? Você vai ver aí, Pedaias, né? no caso, irmão de Salatiel, ou seja, ele também era filho de Jeconias. Então, ele era filho de quem, na realidade? Nesse caso, Salatiel, ele teria morrido e o seu irmão, no caso, aqui, Pedaias, né? Ele teria se casado com a viúva e se tornado pai de Zorobabel. Ou seja, de acordo com a lei de Imbu, que seria a lei de Levirato, Salatiel é quem deveria ser reconhecido legalmente como pai do menino. Quando você pega, eu vou demonstrar aqui pra vocês na genealogia de Yeshua, está cheio de Imbu, está cheio de Levirato, o Levirato começa lá atrás da genealogia dele. Então, isso é muito importante da gente se fixar. Bom, como eu mencionei aqui pra vocês na questão de que Yeshua, também, nesse caso, eles fazem a seguinte questão, né? Porque entra lá na descendência de Miriam, Natan, né? E aí, os antimissionários também vão argumentar sobre essa questão. Yeshua é um descendente do rei Salomão, né? Por quê? Segundo a alegação antimissionária, ele descreve justamente dessa forma. Se Yeshua nasceu de uma virgem, ele não pode ser o filho de Davi, visto que Maria, Miriam, no caso, é descendente de Natan e não de Salomão. E aí, como a gente vai resolver essa questão? Então, é importante lembrar, por exemplo, que dos dez filhos de Davi, né? Listados lá, a gente tem aqui um destaque para Salomão, tá? Por quê? Porque ele é o escolhido. Quando você abre lá em Primeira Crônicas, no capítulo 22, e o versículo 9 e 10, vou abrir aqui para vocês verem, Primeira Crônicas, 22, versículo 9 e 10. vai mencionar sobre essa questão o seguinte, né? Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome e me será por filho e lhe serei por pai e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Sendo que essa promessa aqui, ela está sobre Salomão, a descendência do filho de Davi, porém, em Salomão, né? E não pode ser Natan. E aí, Salomão ou Natan? Lembrando para vocês o seguinte, né? Que, no caso, Natan e Salomão, eles eram irmãos, tá? E eles veiam, na verdade, eram filho da mesma mãe, nesse caso aqui, que seria Betseba, que era filha de Amiel. Lembra desse nome? Filha de Amiel. E, nesse caso, ela era esposa de Urias, né? Que ela engravidou ainda casada com Urias, né? Ou seja, foi uma relação de Davi está conjugal com Betseba. Então, dessa união saíram quatro, né? Filhos, dentre eles, Natan e Salomão. Eu tô citando aqui, mas dando ênfase a Natan e Salomão, porque é a questão que nós estamos verificando aqui. E o nome da esposa de Natan, né? Nesse caso, seria Efisibar, né? Ela morreu, tipo assim, alega no caso que Natan morreu sem filhos, segundo a própria literatura rabínica, vai mencionar sobre essa questão. Então, Salomão, ele assumiu o casamento de Embu, através de Levirat. Então, como é que fica sobre essa questão? Por quê? Lá na genealogia de Yeshua, né? Do Messias, você tem ali, lá em Mateus, no capítulo 1, do verso 1 ao 16, né? Ali, você tem a genealogia de Yussef, de José, que até então não é o pai biológico de Yeshua. Então, os antimissionários, eles descartaram completamente essa questão. Mas você tem, ali em Lucas, né? No capítulo 3, do verso 23 ao 38, a genealogia de Miriam, de Maria, que é descendente de Natan, ou seja, o filho de Davi, mas não de Salomão nesse caso aqui. E nesse caso aqui, as literaturas rabínicas, elas, alegam algo extraordinário sobre essa questão, que Episibá, que era esposa de Natan, que o Natan, no caso, o filho de Davi, é a mãe do Messias, que era filho de Amiel. Lembra que Betseba, filha de Amiel? Então, e vai mencionar aqui, o Messias será o seu descendente, ou seja, o Redentor, que eles estão mencionando aqui. E menciona que Episibá tem um cajado de Salomão, que ela, uma estrela, brilhará diante dela. Você sabe que essa referência bíblica, que é feita, ela está relacionada ao Messias, que ele é o consolador, ou seja, ele está preparado, escondido para o fim dos tempos. Isso está na própria literatura rabínica. Então, dos dez filhos de Davi, ali a literatura rabínica, ela está focando em Natan. Então, ela descreve que o Messias sendo descendente, ali, da esposa de Natan, e não necessariamente de Natan. Oi? Tem a fonte? Sim, sim, eu tenho a fonte. Eu posso deixar para vocês depois a fonte, tá? Não tem problema. Beleza. Só pedir que eu vou postar lá no grupo a fonte, tá bom? De todas essas literaturas que eu estou falando. Amém. E, nesse caso, só para dar uma encurtada, porque a gente tem muita coisa para falar aqui. Ótimo, vai lá, entra a leadora. Roberta, depois você passa por escrito que eu vou colocar na descrição do vídeo as fontes para quem for assistir depois no YouTube, tá bom? Passo sim, pode deixar que eu vou passar. Vou passar até as fontes, assim, para as pessoas poderem ver e consultar ele lá na cefaria. Então, chegando aqui nessa questão, olha só que, nesse caso, como eu falei, as próprias literaturas rabínicas, ela foca na descendência da esposa de Natan, porque Natan faleceu sem filhos, ao invés do próprio Natan. Ou seja, a gente está num caso no seguinte, né? Salomão, que era seu irmão, ele casou-se com a sua viúva, né? De acordo com as leis de Imbu, que seria do casamento levirato. E, nesse caso aqui, as próprias literaturas rabínicas falam que o filho primogênito da viúva e o irmão falecido, eles são considerados uma continuação da linha do marido morto. portanto, o Messias, ele é referido como descendente de Natan, ou seja, embora ele seja um descendente do rei Salomão. Então, nesse caso aqui, Miriam, Maria, é um descendente físico, né? De Salomão, embora ela seja contada para Natan. Então, a própria literatura rabínica, ela vem respondendo essas questões, que eu vou deixar para vocês aí no link, o pessoal que é se tu vai colocar a referência aí mais tarde. Mas o que tem isso tudo a ver? Bom, talvez tenha pessoas que estejam perdidas, né? Porque quando a gente entra, por exemplo, na questão da Torá, a descendência do Messias, ela é cercada por Embu, ela é cercada por casamento levirato. E ali na descendência dele vai aparecer mulheres, né? Inclusive, que não é muito comum de aparecer na descendência, mas ela tem uma história, exatamente por isso que elas estão ali, né? Por exemplo, eu vou dar aqui uma pincelada rápida nessa questão, porque lá em Gênesis, no capítulo 1, do verso 11, 12, 21 e 24, diz que Deus exige que todos os seres vivos, eles se reproduzam segundo a sua espécie, certo? Então, gato vai gerar gato, cachorro, cachorro, macaco, macaco, por aí vai. E essa é a lei da criação, então isso está na Torá, né? Então, Deus deu o mandamento a Adão de se reproduzir lá no Gaéden, mas ele pecou e ele foi expulso do Gaéden, ou seja, ele não gerou filho segundo a sua própria espécie, ou seja, como se premedia, pelo contrário, ele pecou e só depois ele se reproduziu. Isso não foi o resultado pretendido, a semente pretendida por Deus, né? Então, nesse caso aqui, ele reproduziu um homem caído e que era quebrado assim como ele, né? E aí você pega a questão da lei da Torá que fala que tipo gera tipo. Então, essa lei da criação, isso é a Torá, daqui a gente não pode escapar. Ou seja, isso nos leva a onde? Ao casamento de Levirato, isso nos leva ao Imbu. Então, você pode ver, por exemplo, que o casamento de Levirato, mais a fundo, você pode ler depois especificamente o que é isso, né? Lá em Deuteronômio 25, no verso 5 ao 10, vai falar sobre essa questão do Imbu, né? Que seria o casamento de Levirato. Lá em Gênesis 19, do verso 30 ao 38, nós lemos uma história escandalosa de Ló, né? E das suas duas filhas que elas escaparam lá de Sodoma e elas acharam que todas as outras pessoas estavam mortas, né? E aí, essas duas filhas praticaram uma forma distorcida de Imbu de Levirato, né? E ali você tem, no caso, o primeiro filho nascido de tal união nas escrituras, que é na verdade chamado de Moab, né? Moab, que significa do pai. Isso é muito importante vocês entenderem, Moab, do pai. Lembra que Moab, a descendência aqui de Moab, ela tá na genealogia do Messias. Não esqueça disso. Através da Moabita Ruth, que é, que ela é citada ali. E a gente vai entrar aqui nessa questão. E aí você tem, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo 38, do verso 1 ao 30, vai mencionar aqui mais uma vez o casamento de Levirato, né? Ou seja, só que nesse caso aqui tá no caso de Tamar e Judá. Tamar também, ela aparece na genealogia do Messias, né? E lembra que Tamar e Judá entraram também em Imbu, o casamento de Levirato. Então, é importante ver isso e por que que isso vai culminar lá no Messias, né? Então você tem aqui o livro de Ruth também, Boaz e Ruth, nesse caso, né? Mais um exemplo na palavra de um casamento de Levirato. Então, o que é importante vocês repararem, por exemplo, e compararem até com Miriam, né? Porque lembra que a Torá, ela reflete muito aquilo que vai ser reproduzido lá no Messias, porque ele é sombra, na verdade. Então, a Torá, praticamente, pra você tentar entender o Novo Testamento, você tem que entender a Torá e colocá-la dentro do Novo Testamento. Do contrário, não vai entender. Tamar, por exemplo, ela foi mal vista por Judá por ter sido promíscua e ter filhos fora do casamento, né? E Ruth, ela foi inicialmente vista sobre uma luz, né, bem negativa de Israel, uma vez que ela era uma moabita e não uma israelita, né? Então, vocês aplicam essas questões sobre a questão de Miriam ter tido Yeshua, né? E aí, a gente vai continuar aqui. Adão espiritualmente, ele morreu antes de poder cumprir o primeiro mandamento, a primeira mitzivá que foi dada a ele pra reproduzir. Portanto, Adão, ele não pôde cumprir o dever originalmente colocado por ele, né, diante de Deus. Então, Eva, ela não teve um filho originalmente da forma que Deus o criou, né? A imagem e semelhança de Deus. Nesse caso, quando houve a desobediência lá no Gaéden, é, o homem deixou entrar dentro dele a inclinação do mal, a etzerrará. Então, o homem não tem apenas a inclinação do bem, que seria a etzerra tove como no Jardim do Éden. E Adão é narrado como imagem e semelhança de Deus. Dali, todos que vieram pós Adão não estão em imagem e semelhança de Deus. Não tem a etzerra tove apenas. Ali já entrou a etzerrará. E aí, como é que, o que Deus faz nesse sentido? Ou seja, Adão, nesse caso, ele havia deixado de cumprir a obrigação de dar a ela um filho sem pecado. Ou seja, ele deixou elas sem filhos verdadeiro. A imagem original de Adão não deu. E nesse caso, a gente tem, por exemplo, o primogênito Caim, por exemplo, era um verdadeiro ser humano espiritualmente natimorto. E não era a imagem de Adão original no Gaéden. E aí, a gente entra no seguinte, assim, as exigências do casamento levirato para mulheres precisavam ser cumpridas, inclusive, então somente o Criador, vamos assim dizer, ele poderia realizar tal coisa. Não é à toa que a Rua Aracodesh ela faz esse papel, o Espírito Santo. Então não havia nenhum parente próximo ali de Adão, além daquele cuja imagem ele fora criado, que pudesse cumprir tal papel. Então você está vendo a incrível realidade tomando forma através da Torá dentro do Novo Testamento? Então, visto que Adão ele nunca teve um filho ou um herdeiro verdadeiro, nesse caso, todos eles foram espiritualmente deficientes, natimortos, até o nascimento do Messias, o Redentor de Israel. Ou seja, agora você vai começar a encaixar. Então por isso, Roberta, que esses interessantes títulos do Messias começam a fazer sentido quando colocados no contexto apropriado. Por exemplo, ele é o primogênito, ele é o unigênito, ele é o herdeiro de todas as coisas e ele é o segundo homem, ou seja, o último Adão, né? E Yeshua, ele veio através de um nascimento virginal. Isso veio-se através de um casamento de imbu, de levirato, só que dessa vez com um santo, vamos dizer, com o próprio Deus, agindo como substituto para Adão, porque não tinha um parente próximo para fazer isso. qualquer semente de Adão geraria natimortos também. E nesse caso, Yeshua, ele é justamente concedido, né? Por isso a ele todas as honras, por isso ele é o herdeiro de todas as coisas. Isso é tão bem visto, né? No hebraico, que agora até entra com o pastor Kessno, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a questão do termo toledote, né? porque esse termo aqui, ele é citado lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 4, que é só uma palavra que você consegue visualizar quando você está lendo no hebraico, né? Ela apresenta todas as letras, né? E essa palavra toledote, ela significa nascimento, gerações, histórias, e por aí vai, principalmente se referindo à questão genealógica aqui. E nesse próprio versículo aqui, em Gênesis, no capítulo 2, do verso 4, a primeira vez que o termo ele é usado, aqui a palavra está sendo escrita, que é durante o processo da natureza, né? De criação aqui, ela está sendo pronunciada com todas as letras, a palavra está completa, ou seja, não houve pecado aqui no mundo ainda, não houve rebelião. Mas, quando você já visualiza lá isso no hebraico em Gênesis, no capítulo 5, no versículo 1, a segunda aparição da palavra Toledote, no entanto, ela mudou completamente a forma de como ela está escrita, está faltando uma letra. E é justamente quando começa a falar sobre as gerações de Adão, ou seja, o que aconteceu? Ter alguma coisa de errado, o pecado entrou no mundo, nesse caso. Os nascimentos não são puros, não está a imagem de Adão, não está como o Eterno ele pretendeu. Então, o homem foi banido lá do Gaéden, e só depois que ele teve relações com a esposa que produziu homens intrinsecamente com os mesmos pecados de Adão, nesse caso. E, enfim, continua ainda de uma forma mais defeituosa ainda quando ela entra na descendência dos ismaelitas. A grafia parece que fica mais defeituosa. quando fala das gerações de Ismael lá em Gênesis no capítulo 25 do versículo 12, ali já está faltando duas letras. Ou seja, a ortografia defeituosa é usada em todas as definições na palavra. E ela é soletrada corretamente, completamente, mais uma vez, exceto lá, quando a gente tem Gênesis, na descendência de Judá. Não começa com o próprio Judá, vai entrar na descendência de Judá. Isso está lá no livro de Ruth, no capítulo 4, no versículo 18, onde fala sobre as gerações da linha de Judá. E ela soleta a palavra certa ali, pela segunda vez nas escrituras hebraicas, mostrando que através do primeiro filho dela. Por exemplo, Ruth é um livro inteiro das escrituras que gera em torno do conceito de casamento levirato, gera em torno de emburro. Então, Ruth ela procura por um filho porque o seu falecido marido não foi capaz de lidar e Boaz ele cumpre esse dever. E a palavra correta agrafada ela aparece na linhagem e ela não começa com o próprio Judá, mas com o filho primogênito de Tamar e Judá nesse caso, que foi produzido pela união do casamento levirato. E tudo isso nos indica para quem? Isso vai nos apontar para quem? Para o pai. É onde começou tudo, né? Ou seja, Judá era o pai marido de Tamar e acabou sendo o pai de seus filhos. A filha de Ló, por exemplo, que teve relações com o pai, nomeou o filho de Moab, que significa aqui do pai. Então, a gente tem uma ligação aqui estabelecida com força na Torá, quando coloca isso aí na base da geração do Messias. O pai ele iria, nesse caso, agora estou falando do pai celestial, ele iria até a mulher que foi injustiçada e que ela não recebeu uma criança de Adão, a imagem de Adão nesse caso, e que esteve realmente ali a imagem dele e ao fazê-lo o resultado só poderia ser o salvador nesse caso. Então, finalmente, essa discussão de Toledote, por exemplo, ela pode ser terminada vendo que Exu se encaixa nesse termo e de maneira correta, olhando para o Aramaico, por exemplo, o texto da Peshita Aramaica, lá em Mateus, no capítulo 1, que diz assim, livro das gerações, lembra que esse termo significa gerações, de Exu, Aramatia, filho de Davi, filho de Abraão. Então, ali no Aramaico, você tem a palavra que é Dilidute, que é a palavra Aramaica que, para o hebraico, ali, Toledote, na verdade, embora elas são pronunciadas de forma diferentes, na versão hebraica, porém, as duas palavras têm o mesmo termo semítico ali, alterando apenas algumas nuances na ortografia, ou seja, mas é justamente aqui no Aramaico ele é soletrado completamente novamente, ou seja, simbolizando aqui que todos, a todos, que a restauração, nesse caso, ela começou e que o puro filho de Deus ordenado, de Adão, já nasceu, ou seja, a imagem dele, ou seja, através do casamento de Levirato, então ele só poderia ser o Messias, nesse caso, o Messias, ele só poderia nascer de uma virgem, né, existem diversas outras alegações, né, do porquê o Messias nasceria de uma virgem, que eu não vou entrar aqui, mas a gente pode até fazer um outro vídeo específico sobre isso, mas essa é uma das casas, talvez as outras vocês conheçam mais, né, por que que eu tô entrando nessa questão aqui? porque na genealogia de Exua, né, é uma história, já é uma história em si, né, eu sei que quando a gente entra nessa questão da genealogia, dessas listas, o que que a gente pensa? Ai, que lista chata e padonha, ai, eu vou pular, quem nunca pulou? Passou assim direto, porque falou assim, meu Deus, que coisa chata, então, porém, né, nesses lugares, assim, mais áridos e difíceis de entender, por exemplo, é onde a palavra de Deus, ali você vai encontrar, na realidade, tesouros escondidos ali, e é justamente aqui, nesse tipo de coisa, e nessa, nessa, na genealogia, você vai encontrar várias histórias, por exemplo, aqui na, na genealogia de Exua, contém número significativo de mulheres, como eu mencionei, né, e as listas genealógicas, geralmente, elas ignoram as mulheres, você pode ver isso, mas, não essa lista aqui, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 1, o verso 3, o verso 5, o verso 6, o verso 16, ele, ele vai mencionar, a respeito das mulheres, então, tem 5 mulheres, são mencionadas aqui, todas elas com histórias significativas, né, e essas mulheres aqui, com essas histórias significativas, é, justamente por essa razão, que ela está na genealogia do Messias, por exemplo, a Tamaki, que ela fingiu ser prostituta, né, para atrair seu sogro, para dormir com ela, e Judá, ele até admite, lá em Gênesis 38, no verso 26, que ela é mais justa do que eu, né, e a parteira, inclusive, ela amarra simbolicamente, um cordão escalate ao redor do pé, de um dos seus gêmeos, né, que seria a Pérez, que entra aqui, na genealogia do Messias, né, você tem o caso de Raado, que ela também entra aqui, no verso 5, na genealogia do Messias, vista ali como, uma prostituta, ela acredita, ela acreditava que no Deus de Israel, e por sua disposição esconder, por exemplo, os espiões israelitas, ela também recebe um cordão vermelho, lá em Josué, no capítulo 2, 19, fala, amarra a chalinha vermelha escalate na janela, então, ela era uma não israelita, e ela entra para a tribo de Judá, né, e ela casa com o Salmão, né, e ela torna-se mãe de Boaz, certo, que se casou com Ruth, e a Moabita, ela já foi casada, né, aqui nesse caso aqui, ela, para quem não sabe, ela é bisavó de Davi, tá, e aí você tem um caso aqui também, da Beth Seba, lembra que eu falei que ela entra aqui nessa questão também, só que ela é retratada ali como a esposa de Urias, por quê? Ela engravidou ali, né, da bagagem extraconjugal, né, da casada, Davi, ele agarra a esposa de Urias, né, Beth Seba, e eles dão à luz a Salomão, Natan, e outros mais dois que, não é aqui interessante no texto, né, e, seu nome, ele está, no caso, na genealogia, mas como a esposa de Urias, para quê? Para retratar nesse caso, está destacando o pecado de Davi, bem aqui no meio, da genealogia, e aí você tem aqui no caso, Miriam, que é a mãe de Yeshua, que é uma jovem mãe, solteira, de pureza elevada, e que até algumas pessoas parecem se esquecer que ela era tão humilde, na verdade, e tão humana, né, quanto, não humilde, ela era tão humana quanto o resto da humanidade, tão humana, tem gente achando aí que ela é deusa, né, por causa disso, ou seja, devido a essa questão, e o que que tem essas questões a ver? Você reparou, pelo menos, que as quatro primeiras mulheres aqui mencionadas, elas são, na verdade, mulheres gentias, nesse caso? E aí a gente vai entrar numa seguinte indagação, né, essas quatro mulheres gentias, porque o judaísmo, ele faz a seguinte pergunta, né, nesse caso, elas se tornaram judias, ou elas continuaram a ser gentias, né, Por que que tem essa pergunta? Por exemplo, existe uma complexidade nessa, até hoje, dentro do judaísmo, né, porque lá em Atos 16, você tem Timóteo, que ele era filho de uma mãe judia, e que era crente, mas de um pai grego, ou seja, ele era um gentil, né, a quem Paulo circuncidou, lembra? Paulo circuncidou Timóteo, por considerar ele judeu, é uma questão bem interessante aqui, só que assim, embora essa responsabilidade do direito, elas sejam transmitidas de pai para filho, né, ou seja, o judaísmo ortodoxo hoje, por que que é importante entender esse parágrafo da genealogia do Messias? Ele vai mencionar o seguinte, o filho de uma mãe judia, e um pai gentil, é um judeu, mas, eles consideram que o filho de uma mãe gentia, e um pai judeu, nesse caso, seria um gentil, né, ou seja, mas, a gente sabe que dentro do judaísmo, se uma mulher gentia se converte ao judaísmo, ela é vista como judia por conversão, ela é aceita, né, e os filhos que tiver após a conversão, são igualmente vistos como judeus, aqui no caso, é por conversão, tá, então ficam duas perguntas aí, jogadas pelo ar, por exemplo, era assim no primeiro século? Esse questionamento foi feito pelo David H. Sten, está no comentário judaico do Novo Testamento, tá, e se fosse, era autorizada bíblicamente? Então, David H. Sten, ele tenta provar, que os dois casos, eles são positivos, nesse caso, primeiro, ele joga atos, 10 do capítulo 16, no versículo 1, a questão de Timóteo, que era considerado judeu, era filho de uma mãe judia, mas tinha um pai grego, então, um pai gentil, mas era considerado judeu, tanto que, Paulo foi lá, e circuncidou Timóteo, e Esdras, por exemplo, no capítulo 10, né, do verso 2 ao 3, ou seja, ele está respondendo a seguinte pergunta aqui, se fosse, era autorizado bíblicamente, ou seja, até então, no primeiro século, parece que era visto dessa forma, o filho de uma mãe judia, era judeu, com um pai gentil, e o oposto, aí ele vai mencionar o seguinte, aí ele vai já responder a questão, se era autorizado bíblicamente, diz assim, em Secanias respondeu a Esdras, transgredimos contra o nosso Deus, e tomamos mulheres estrangeiras, do povo que vive na terra, assim façamos um pacto com o nosso Deus, para expulsar todas as mulheres, e aquelas que nasceram dela, aqueles que nasceram delas, ou seja, implica que os filhos de pais judeus, nesse caso, e mães gentil, são gentios, e não judeus, então a importância do Messias ter nascido, na realidade de Miriam, nessa questão aí, agora, o que que isso é importante questionar? Por quê? Porque os sábios, na verdade, eles nunca tentaram questionar, durante aquele período, o lugar de Yeshua na genealogia, porque quando você pega, inclusive, historicamente, porque o Novo Testamento também, você não pode esquecer, ele é um livro histórico também, lá em Romanos 1, 3, diz que Yeshua é descendente de Davi, segundo a carne, certo? Ou seja, ninguém questionava ali, se Yeshua era descendente, né, de Davi, nesse caso, por quê? Você vai ver ali, que no seguinte, você tem ali, historiadores, os sábios, os sacerdotes, você pega para o Flávio José, também, os sábios, os sacerdotes, os rabinos, os fariseus, o próprio Talmud, não relata isso, ou seja, porque os rolos genealógicos, eles eram acessíveis, lá no templo, lá no Beit Haqimidash, e ninguém, então, questionava sobre essa questão, mas, agora, o pessoal que não tem rolo, quer ficar questionando, né, ou seja, com a destruição do segundo templo, os rolos genealógicos, eles também foram destruídos, né, destruiu o Beit Haqimidash, destruiu os rolos também, né, e, hoje, por exemplo, você não tem como traçar, exatamente, a ancestralidade, para saber se alguém descende de Davi ou não, ou seja, isso implica que a linhagem do povo de Israel, hoje, é misturada, né, então, todas as linhas, as linhagens, vamos assim dizer, dos judeus, hoje, ao longo desse, durante esses dois mil anos de exílio, elas estão misturadas, tanto de forma a nível nacional, como internacional, então, é impossível você provar hoje, qualquer candidato que afirmasse ser o Messias, vindo da descendência de Davi, como é que você vai provar isso? se você não tem, então, entra nessa questão aqui, pois é, mas, hoje, os antimissionais querem questionar, a descendência do Messias, algo que ninguém lá atrás questionou, e não questionaram justamente porque, se eles questionassem, eles tinham, todos os rolos lá, genealógicos, dentro do bem de Hamikdash, né, então, só fixando para vocês, que Yeshua, ele é descendente de Davi, né, você tem ali, a mãe biológica, você tem um pai adulto, então, como é que fica essa questão do pai? Por quê? Existe uma argumentação antimissionária, em cima dessa questão, que eles vão mencionar o seguinte, sobre essa questão, como Yeshua poderia reivindicar o trono de seu ancestral, o rei Davi, né, e ele bota assim, Lucas também que vai mencionar, ele botou assim, a herança, ela não pode ser contada através da mãe, e se Yussef não é pai de Yeshua, como é que ele pode estabelecer o direito legal ali, de Yeshua ao trono de Davi, e que isso seria insuficiente para cumprir a profecia de 2 Samuel 7,12, dada a Davi, ou seja, porque Yussef, no caso ali, não seria o pai físico de Yeshua, então, a sua posição legal como pai adultivo de Yeshua, embora adequada, eles questionam sobre essa questão aqui de 2 Samuel 7,12, né, da Davi, mas, o que as pessoas estão esquecendo é o seguinte, né, nesse caso aqui, que Yeshua, embora ele seja referido como alguém que era considerado descendente de Davi, e, nesse caso aqui, sempre o pai adotivo, ele sempre foi considerado pai em todos os aspectos, ou seja, quando você analisa o Midrash e a Hagadah, por exemplo, a Hagadah, vai mencionar que Moisés foi pai dos filhos de Arão, apenas porque ele lhe ensinou a torar, ou seja, a tradição judaica, inclusive, por exemplo, ela afirma que o Messias, ele não deveria ter um pai biológico, né, eu não vou mencionar aqui, mas isso também faz parte dos livros cabalísticos, que seria do Barri, tá, e, por exemplo, o Rashi, no caso, vocês conhecem o Rabino Rashi, ele é no caso, então, o Rabino de Rashi, que era o Rabino que Rashi, ele simplesmente admirava, que era o Moshe Radachá, por exemplo, ele menciona aqui, a combinação do caráter humano do Messias, que não tem um pai biológico de carne e sangue, ou seja, através do professor Renéu Marque, que é do departamento de Talmud, da Universidade de Bayalam, ele cita o Rabino de, o Rabino Moshe Radach, que, com base lá em Zéia 53, ele menciona que o Messias deveria nascer de uma virgem, mas o Barri também tem detalhes sobre essa questão mais profunda, tá, gente, e, eles mencionam, então, o judaísmo, ele não via um, o que hoje, por exemplo, se criam dentro da cabeça dos antemissionários, porque o próprio Talmud, ele vai responder esse tipo de questão, interessante, por exemplo, que lá em Sanhedrin 43, na página 1 do Talmud, ele menciona assim, Yeshua é referido como alguém que era considerado descendente de Davi, e que está perto do reino, ou seja, era próximo da dignastia dos Asmoneus, ou seja, ele estava próximo da linha real, e também sacerdotal, então, se lá, nem nesse período que o pessoal era contra, o próprio Yeshua, eles questionaram, né, então, a genealogia, lembrando que de Mateus, ela é paterna, de Lucas, é materna, né, e a partir disso, por exemplo, você vai entender o seguinte, né, são duas genealogias diferentes, né, elas não são as mesmas genealogias, você lembra que uma genealogia, ela começa a retratar um número, e a outra, o outro número, isso daí também, é uma questão de missionária, para poder, é, questionar sobre essa questão, né, então, o grego antigo, ele é apresentado por Lucas, por exemplo, como é que eu sei, então, Roberto, que aquilo ali, como é que você sabe que ele é paterno, ele é materno, então, no grego antigo, entrando aí, até com o pastor Kesto, que é, 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 voltado para a crítica textual, né, ali você, aparece o prefixo, ali, exceto no nome, na genealogia, que seria justamente de Ucef, nesse caso, a partir disso, entende que não, essa genealogia não é de Ucef, mas de Miriam, nesse caso, então, Yeshua, ele era um judeu, né, e as regras judaicas, ou seja, o nome do marido, ele é mencionado, porque apenas nomes masculinos, são mencionados nas genealogias, né, e a gente teve aquela sensação, daquelas mulheres, devido a essa história do imbu, do levirato, né, e, ali você começa até em Matiahu, né, dizendo ali, sendo filho, como era suposto, de Ucef, filho de Eli, conforme registrado aqui, em Lucas 3, no versículo 23, embora Yeshua fosse considerado um descendente de Ucef, né, na realidade, ele era descendente real de Eli, ali, ou seja, e isso veio através da questão do imbu de levirato, e você tem o, o, várias, várias textos aqui, por exemplo, do, o Talmud, o Talmud de Jerusalém, em, Rasgigá 2, ele se refere ali, como sendo o pai de Miriam, e esse daqui, é mais uma questão histórica, pra, pra bater, então ali, ali o pai de Miriam, avós maternos, né, e Jacob ali, você tem, que tinha como pai, é, Jacob, no caso, pai de Ucef, então, ambos eles eram descendentes ali, né, são os avós aqui, de Yeshua, né, então entra aqui, toda essa questão antimissionária, é, não lembro, eu acho que eu tenho que falar mais coisas, mas não tô lembrada, mas vamos lá, agora, o que que, o que que é interessante nisso tudo, que eu falei, por exemplo, é porque, eu imagino que todas essas alegações, a respeito da genealogia do Messias, não faz o menor sentido, sim, é, tem uma questão muito interessante, a, talvez você possa ter esquecido de falar agora, a genealogia de Mateus, o capítulo 1, no verso 14, né, estava com 13 pessoas da parte genealógica, né, quando a gente busca lá no grego, nós vemos que realmente tá faltando nome, mas, tanto o manuscrito de Dutlet, que é o manuscrito em hebraico, ele ajudou, e reforçou a crítica textual, a mostrar que eram 14 gerações, e o manuscrito também em aramaico, do século XIX, esse manuscrito também, ele ajudou a solucionar, a grande problemática que existia, é nos textos gregos, né, então, talvez, acho que foi essa parte que você esqueceu. isso, 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 essa questão aí que, no caso, você mencionou, pastor Keston, eles entram na realidade, nessa alegação também, né, por quê? Porque as genealogias ali, elas são listadas, de forma até diferenciada, os antimissionais também pegam no pé, em relação a essa questão aí, porque Mateus, ele lista 28 gerações, e Lucas, ele lista 43 gerações, ou seja, entre, entre Exu até o rei Davi, e aí você vê que existe, essa questão de mencionar em cima, só que assim, quando eles mencionam, eles implicam até essa questão de número, né, por exemplo, Mateus, né, ele propositadamente, ele lista todas as gerações, apenas, ali, de propósito, 28 gerações de propósito, ele não lista o resto, né, por quê? Quando você faz comparação, lá, de primeira crônicas também, ou Esdras 7, do 1 ao 5, ambas são genealogias, dos sacerdotes de Arão, a Seraias, né, e crônicas, lista 22 gerações, da mesma linhagem de geração, e quando ela é repetida em Esdras, ali, é listado 16 gerações, ou seja, ambas são genealogias, dos sacerdotes de Arão, e Seraias, por exemplo, então, o Novo Testamento tá errado, mas, então, crônicas 10 também tá errado, tá entendendo? Porque foi na mesa, então, Mateus, ali, como um judeu, nesse caso, ele colocou da forma que os judeus, eles colocam, ele só ressaltou as gerações mais importantes, ele não detalhou, por exemplo, isso também entrou numa argumentação antimissionária. Tem algo muito importante que você falou aí, dentro da crítica textual, que é muito importante, porque, veja bem, se os antimissionários, ou qualquer crítico, ele for, querer abordar a questão, controvérsia, entre aspas, da genealogia de Mateus, e de Lucas, ali, referente à questão do Messias, não ser da descendência de Davi, perante a questão do Levirato, se eles alegam isso, então, o Messias que eles esperam, como, é, é, Messias, Ben Yossef, ele nunca vai vir. Exatamente. Entendeu? Ele nunca vai vir. Por quê? Porque, mesmo que eles estejam esperando o Messias vir, como está lá em Zacarias 9, né, montado num burrinho, eu acho meio difícil, na nova, na Jerusalém atual, alguém estar montado num burrinho, sendo Messias. E pra ele provar que seria da descendência de Davi, ele teria que passar por essa mesma problemática, a qual os evangelhos têm também. Então, você trouxe um argumento muito bom aí, que a sua aula está muito boa, referente à questão de trazer de Lucas, como a parte materna, isso é compartilhado por vários acadêmicos aí, da faculdade hebraica, inclusive o doutor Brau, acho que você deve ter as literaturas dele aí, é um grande acadêmico, o próprio doutor Guido Baltes também, ele tem essas questões também muito interessantes, e tem alguns críticos que criticam, ah, o Auzá, o Levirato, isso é apelação, e não sei o quê, não é apelação, faz questão da tradição. E a gente vê muitos críticos aí, que ficam só secos na crítica, no caso, fica só na parte seca da crítica, no caso, da Bíblia, e não observa a questão histórica, e também a questão de tradição, que aborda o que você trouxe aí com bastante excelência. Então, muito bom aí o que você pegou e abordou. Exatamente, pastor Keston, acrescentando com o que você falou, quando eu fiz essa comparação aqui mesmo, por exemplo, esse estudo mesmo que eu estou me baseando aqui, estou me baseando em vários estudos, para entrar nessa questão, e eles são com base mesmo em estudos de judeus, PHDs, que mencionam sobre essa questão, porque eles sofrem muito isso lá em Israel, de frente. Aqui a morada de cristão, às vezes, nem tanto, mas lá a coisa é mais frenética. Então, eles já vêm respondendo essas questões aqui. E o que é importante, por exemplo, dentro dessa questão aqui de gerações, como você mencionou, Mateus, ele divide ali a genealogia em três grupos de 14 gerações, de Abraão passando por Davi, todo o caminho até Yeshua. Isso é para enfatizar, inclusive, que Yeshua é o filho de Davi, porque o nome de Davi, na guematria, é igual a 14. Olha a ideia de Mateus ali, no caso. E, embora, por exemplo, essa contagem das gerações de Mateus, ela foi feita de maneira proposital, ou seja, ela conta com o nome de Davi duas vezes, ou seja, no final do primeiro grupo e no início do segundo grupo, tudo para enfatizar ao leitor judeu ali naquele momento, que Yeshua, filho de Davi, é em palavras e também em números, segundo a guematria, não é a primeira vez que Mateus faz isso, tem outras questões que Mateus faz isso também, mas isso é um outro assunto. Ou seja, a verdade, por exemplo, é que os sábios nunca tentaram questionar o lugar de Yeshua, na genealogia de Davi, no primeiro século, nem os fariseus, que estavam ali freneticamente contra, mas hoje, que não se tem os pergaminhos, eles tentam, né? E essa questão do jumento, foi bem importante, porque hoje, inclusive, dentro do Estado de Israel, é proibido você pegar um jumento e fazer ele de transporte, por exemplo, é proibido. Então, como é que o Messias, ele vai entrar? Porque ali, a gente trata-se de duas vindas do Messias, né? Você tem que ele vem montado no burro e que ele vem na nuvem do céu. É certo se, a Escritura não diz que ele vem um burro voador, né? Então, não tem essa questão, né? Então, foi muito bem colocado essa pontuação aí. E eu só queria finalizar aqui, sobre essa questão, né? Porque eu já estou finalizando, é que o seguinte, há um descendente de Davi, seja referido ali por Youssef, ou por Miriam, e não há genealogia que se iguale às circunstâncias radicalmente recuperadas do nascimento do Messias, como unigênito de Deus, conforme João 18 alega, sem nenhum pai biológico, fisicamente ali, humano que eu estou falando. Então, tais circunstâncias, elas transcedem essas aplicações tribais, genealógicas, que os antimissionários, ele tenta insistir. Você não tem um relato bíblico sobre isso. Mas, enfim, existem diversas literaturas rabínicas que elas vão alegar que o Messias não tem um pai biológico. O Bahri, ele é uma delas, por exemplo. Mas eu não vou entrar aqui nessa questão, porque senão vai ficar muito grande. E aí eu vou deixar o espaço para vocês falarem agora. Ou para você acrescentar alguma coisa para o Estouqueiro. Amém, Roberta. Você falou da palavra Toledote. Eu vou estar compartilhando a tela com os irmãos aí. Eu até fiz o print ali do hebraico. Aí eu vou ver se eu compartilho aqui com vocês a tela. Vou mostrar um negócio aqui muito interessante. deixa eu ver, acho que está aqui. Estão enxergando aí, irmãos? Perfeitamente. O que é isso? Perfeito. Eu circulei de azul aqui. Assim fica melhor? Sim. Fica melhor, né? Aqui é o texto de Gênesis 2, verso 4, que a Roberta, ela falou. Eu circulei de azul aqui, está... A gente enxerga da direita para a esquerda, né? A palavra Toledote. E a Roberta, ela falou sobre a letra Vave, que é a segunda da direita para a esquerda, que é a letra Vave. Aqui nós temos uma escrita que está plena aqui. A terceira letra é a letra Lamed, né? A quarta letra é a letra Dalet, e a quinta letra temos o outro Vave e finaliza com a letra Tave. Aqui está escrito Toledote, né? Gerações no plural. Então, em Gênesis, enquanto não estava a corrupção, né? As escritas não estavam sendo de defectiva. Os críticos textuais, eles vão querer dizer que aqui seria uma influência do palio hebraico, que trabalhava com as madres lactiones, ou as glóticas faríngeas, que são as mães de vocalização. Mas eu vejo de uma outra forma. Eu entendo de uma outra forma porque a gente vê a questão de mensagem que o escriba quis passar aqui. A Roberta falou de guematria, e eu quero falar um pouquinho de pictografia, Toledote, né? Então, por exemplo, aqui a escrita plena, que é muito interessante porque a primeira letra da direita para a esquerda, que é a letra Tave, ela tem um valor, no caso, pictográfico, né? De aliança, selo, aliança, né? A segunda letra da direita para a esquerda, a letra Vave, ela tem um valor pictográfico de um prego. Então, aliança que te conecta à letra Lamed, que é a terceira letra, ela tem um valor pictográfico de um cajado, que significa autoridade e direção. Então, ou seja, aliança que te conecta à direção. A letra Dalet, isso aqui, significa porta. Aliança que te conecta na direção da porta. A porta é quem? Yeshua. E aqui temos depois da letra Dalet, que é a 1, 2, 3, 4, que é a quarta letra, né? Nós temos aqui, depois da letra Dalet, o outro Vave, né? E temos uma outra letra Tave. Então, ou seja, qual que é o significado aqui da escrita completa gerações aqui? Aliança que te conecta na direção, que seria a letra Lamed, e na autoridade do caminho, que seria, da porta, que seria o Messias. E a porta te conecta na aliança. Ou seja, dentro do do hebraico aqui, dentro da pictografia, você vê isso. E durante as outras, quando a gente foi, a Roquinha e a Roberta fez o comentário, foi saindo a letra Vave, quando foi colocada a questão de gerações, a letra Vave, ela começou a ser, no caso, arrancada, e ela foi substituída pelos sinais de diacríticos, que é o sinais maçoreticos. Ou seja, as gerações, elas não estavam conectadas a, no caso, na direção da porta, que seria, no caso, Yeshua. Elas estavam sem essa conexão. E o Messias, ele acaba trazendo essa questão de conexão. Eu quero mostrar outro detalhe aqui, muito interessante. Pra vocês verem que não é tão fácil estudar a questão crítica, né? Eu entrei aqui na Bíblia Hebraica. Essa aqui é a... Tô em Gênesis. Eu vou entrar no outro aqui. Que é muito interessante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu entrei aqui na Septuaginta. Tá aqui, Thaís Segrônica, Segunda Crônica, Thaís Primeira Crônica, 3, 17. Aqui também fala que é isso da genealogia. A tal... Temos aqui, da esquerda pra direita, igual a português, a conjunção cai. Caião. Aqui, aliás, Caiói, né? Tá no plural. E os filhos de Iêronia. 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 Aí temos aqui a palavra Assir. A grande problemática que existe nessa palavra aqui, Assir, é o quê? É que ela não foi traduzida para o grego, ela foi transliterada. E se vocês pegarem algumas traduções mais antigas, essa palavra aqui, Assir, ela está como um substantivo pessoal de uma pessoa, um substantivo de um nome de uma pessoa. Então, por exemplo, muitos tradutores interpretaram essa transliteração aqui, Assir, não como o significado dela, que seria cativo, mas sim como um nome, Assir, Salatiel, Salatiel, aqui é no caso em grego, Salatiel, Salatiel, e os filhos, 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 no caso, seu filho, seu filho, aqui temos o pronome, seu filho, então, ou seja, existe essa problemática, então, ou seja, existe uma questão crítica aqui, eu não sei se a Roberta chegou a estudar essa parte, você chegou a ver essa parte, Roberto? Não, não cheguei a ver essa parte, estou aprendendo aqui agora com você, o negócio é muito mais sério, então, ou seja, dentro da questão crítica, nós não sabemos por que os tradutores da Septuaginta transliteraram o vocábulo Asir, que é cativo, em hebraico, eles transliteraram para o grego, eles não traduziram a palavra grega cativo, eles transliteraram, então, por exemplo, começam a surgir muitas críticas, até críticas mesmo contra a própria Septuaginta, de falar, a Septuaginta foi escrita, ela foi forjada, escrita posteriormente, mas nós não sabemos, de alguma maneira tinha alguma revelação aqui, então, ou seja, a Roberta, ela trouxe aí uma apologética muito boa sobre a questão dos textos aí, ela trouxe um estudo fantástico, ela trouxe uma revelação fantástica para vocês aí, mas, eu queria passar que às vezes sempre fica algum tipo de lacuna, na questão do estudo, sempre tem uma lacuna, então, você vê que a Bíblia hebraica e textos masturéticos que a Septuaginta existe algumas divergências entre elas, não só entre elas também, como a gente pega, observa pelos outros tipos de manuscritos que tem, que é, no caso, em aramaico, aí você vê algumas questões, também, né, mas, fora esses aspectos, a apologética que ela trouxe aqui é perfeita, existe alguns críticos que criticam a questão de usar o levirato, né, mas, historicamente, o levirato aconteceu, então, por exemplo, se eu for, é, querer falar que Yeshua não é da descendência de Davi, né, porque foi utilizado o levirato, então, o Messias nunca vai vir, porque, é algo que faz parte da história de Israel, da Lain Reis, né, que houve a questão de levar, de Judá ali, houve o levirato também, então, se eu for pegar o que os críticos dizem ao pé da letra sobre a genealogia de Yeshua, então, como que os anti-missionários, eles vão explicar a vinda do Messias que eles esperam, né, então, é uma coisa muito interessante, pra deixar em pauta aqui, tá bem, é, eu ia falar aqui, o negócio acabei esquecendo, gente, eu vou deixar os irmãos participarem, depois eu vou lembrar, Cadê o povo? O povo tá tímido. Tem bastante gente vendo aí, tá tudo tímido. Bom, como ninguém apareceu, eu quero também ter uma pergunta, pastor Kersto, conto também com a professora Roberta, é sobre essa, essa nomenclatura de anti-missionários, isso me deixou bem curioso, são duas, a primeira é essa, anti-missionários, por que não, pessoas, sei outro nome, mas por que anti-missionários? Você sabe, né? Sabe por quê? Roberta, você que é professora, pode responder, filho. Então, no caso, os cristãos, né, dentro do Estado de Israel, eles são conhecidos como missionários, missionários porque eles estão evangelizando, né, então eles são chamados de missionários pelos rabinos, principalmente pela ala ortodoxa, e os rabinos que fazem de tudo para tentar deslegitimar Yeshua de ser o Messia de Israel, eles recebem o título de anti-missionários nesse caso, porque anti significa contra, eles são contra os missionários, então eles são anti-missionários, é basicamente essa ideia desse termo. E o outro era que, quer dizer que antes do pecado, Adão e Eva não tinham filhos, é isso que eu pedi? Isso, 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 segundo a literatura rabínica, no caso, no Gaedem, embora foi dada a ordem para Deus, a ordem de Deus deles procriarem, né, que foi o primeiro mandamento dado Adão, né, ele não cumpriu isso no Gaedem, né, segundo as literaturas rabínicas, eles já tinham sido expulso do Gaedem, e só após a expulsão do Gaedem em que eles procriaram. Nesse caso, o judaísmo se tem ideia, como naquele trecho que diz que o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, ele fala na forma que Adão e Havá que seria avistavam, ou seja, sem a inclinação do mal, ou seja, sem a entrada da etsihara, do pecado, e após a queda, o homem, ele perde essa origem ali, e aí entra, no caso, ele perde a etsihara tove apenas, ou seja, a inclinação pro bem, e depois entra a inclinação pro mal no homem, aí nesse caso, toda a geração dali em diante, que são, não importa quantas gerações tenha após Adão, todas elas vão ser praticamente natimortes. Ô, 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 Roberta, e pra, e pra acrescentar, pra fortalecer o que você disse, filha, aquele versículo que diz assim, e multiplicarei as dores de parto da Eva, né, em hebraico você vai encontrar Harba Arbe, Harba Arbe, Harba Arbe, você vai encontrar o verbo multiplicar como construto na forma presente, e a forma presente em hebraico é sempre, ali, no caso, na forma ativa, né, na forma calo, né, e você vai encontrar como absoluto o mesmo verbo, né, na forma, é, no caso, imperfeito. Então, por exemplo, se eu fosse traduzir literalmente, eu falaria assim, multiplico agora, ação, né, como, por exemplo, como se eu tivesse apertado um botão, multiplico agora, e Deus começasse, e multiplicarei as suas dores de parto, se eu fosse traduzir literalmente, no do hebraico. Então, ou seja, esse, esse verso demonstra que a mulher nunca tinha passado dor de parto, significa que ela não teve filho, mas na hora que Deus dá a sentença pra ela ali, ele fala, multiplico, pum, agora, e multiplicarei as suas dores de parto. Então, porque tem muitas pessoas que acham, tem aquele grande mito lá, da, 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 é, como chama aquela, da, acho que é, tal, isso, da tal de Lilith, e aquilo surgiu porque, quando Adão fala, essa sim é a ossa dos meus Oscar, então eles pegam esse texto pra afirmar que houve uma mulher antes de Adão, mas isso aí é, não se tem base bíblica pra isso, isso é uma, isso é uma invenção, né, existe também essa questão no Talmud, mas é uma invenção dos judeus aí, que se misturaram com os babilônicos, né, e na Babilônia a Lilith era o nome dado a uma divindade. Pastor Castro? Muito bom. Dá licença aqui, deixa eu fazer uma pergunta, primeiramente quero parabenizar a professora aí, pela excelente aula e a todos aí, administradores do grupo. A minha dúvida, ela tá em relação ao seguinte, o questionamento desses anti, anti-missionários, né, quer dizer que são aqueles, antes o Messias, por causa da genealogia dele, como a gente ouviu aí na aula, eles questionam justamente por conta dessa, esse casamento misto, né, que houve aí, de qual Jesus veio. No caso, eles acreditam que existe uma linhagem natural ou pura ainda, que pode trazer esse Messias vindo dessa origem, é isso que eles acreditam ainda? Roberto, pode responder. Então, esse é um caso bem debatível dentro do Estado de Israel e não, não há como traçar a linhagem hoje pura, você saber exatamente quem é descendente de Davi ou não. Tudo bem que você tá ali dentro da tribo de Judá, ok, mas quem é descendente do rei Davi, pra se alegar Messias, por exemplo? Na realidade, essa é uma das implicações anti-missionárias, mas existem diversas outras implicações que a gente, ao longo do tempo, vai estar trazendo aqui no vídeo, mas a genealogia é só uma delas, porque existem outros, diversos textos, onde eles puderem pegar um texto do Novo Testamento, pra implicar, eles implicam, né, então não tem só nessa questão. Mas não, não tem como traçar hoje, por exemplo, você tem o grupo Rabad hoje, que eles creem que o Menahem Cherson Mendes do Reb de Lubavitch é uma xia de Israel, e você vê dentro do próprio Estado de Israel, o próprio judeus messiânicos desfazendo sobre essas questões, né, então são diversas, então não, por exemplo, o judaísmo, ele traça que a vinda do Messias, ela está marcada no período de 490 anos, ou seja, fica entre a destruição do primeiro templo e do segundo templo, então o segundo templo foi destruído lá na Era 70, né, e cadê o Messias que não veio? Qualquer um que venha depois dele, por exemplo, não pode ser o Messias, porque, olha, você vê que tem literaturas rabínicas como D'Arte Scroo, que é uma baita arte rabínica, né, uma obra excelente, que até menciona, assim, que Daniel errou no cálculo, tem rabinos que chegam a esse ponto, falar que Daniel errou no cálculo, só para, porque senão os rabinos vão ser forçados a dizer que, de fato, Yeshua foi o Messias de Israel, é, na realidade, e aí entra todo esse embate aí, mas existem muitas outras alegações. Essa pergunta do Davi, ela foi muito boa, porque, veja bem, Davi, se esses rabinos que pensam dessa forma, porque houve uma miscigenação de outros povos, na questão do Messias, o próprio rei Davi, ele era miscigenado, né, Então, ou seja, se eles queriam que Davi era o, foi o homem segundo, o coração do Eterno, ou seja, eles vão ter que aceitar essa questão, né, do Messias ter tido essa miscigenação. Então, é algo que é bastante, né, Roberto, é algo que é bastante complicado. Se um antimissionário, ele vem com esse viés, ele vai tomar chumbo de tudo quanto é lado. É verdade, a própria descendência do Davi, ela tem mistura, né, e quem fala isso são os próprios rabinos, né, mas essa mistura, ela é proposital, porque ela vem pra salvar gentios também, como os judeus, né, à toa que tem, ou seja, isso é pra simbolizar que o Messias, ele é Messias de todos. Não só dos judeus, mas dos gentios também. Exatamente. Era essa a observação que eu também ia fazer, né, justamente essa, que Davi, como a professora falou aí, ele já vem da linhagem de Boaz, de Ruth, então já vem de uma linhagem mista, né, e Deus não levou em consideração isso, e propôs que ele era segundo o coração de Deus, por que que Jesus não iria ser também, né? Muito boa a sua questão. Pode seguir a aula aí, professora, se o irmão quiser falar aí. Obrigado pela oportunidade. Alguém mais quer falar ou tá tímido? Eu ia falar um negócio aqui interessante, eu tô tentando lembrar aqui, né, hoje minha cabeça não tá boa. Já escrevi duas folhas aqui, pastor Kerstin. Eu imagino, a aula foi muito boa, Davi, lá. Eu já escrevi duas folhas aqui. Ah, lembrei. Lembrei. Pastor Kerstin. Oi. É o Jóbson que tá falando. Oi, Jóbson, pode falar, filho. Tudo bem? Eu peguei um pedacinho da explicação da professora, só que não ficou claro pra mim, porque eu peguei a aula andando. Como que chama aquela questão do casamento? É o casamento misto? É o levirato. A lei do levirato. Levirato. Isso. Esse casamento levirato, ele não era um casamento bem visto na época? Porque era um casamento misto? Não, esse casamento do levirato, o casamento do levirato tá na Torá. Entendeu? Tá na Torá. Inclusive, você... O Roberto, quer explicar? Pode explicar pra ele aí. Pode explicar. Pode explicar pra sua casa. Se quiser, não tem problema, não. Não, fica tranquila. A professora aqui é você. Eu tô só ajudando. Só ajudando. O casamento de levirato, ele é traçado, né? É na Torá. Ele é aceito, né? Ele não é um casamento mal visto, não, tá? Quando você entra, por exemplo... Eu até mencionei no áudio, pra quem nunca tinha lido a respeito do casamento levirato, você pode estar analisando na Torá. Lá em... Deteronome. Deixa eu... Isso. Lá no Deteronome, no capítulo 25, tá? Do verso 5 ao 10. Vai mencionar sobre as leis do imbu, que seria o casamento de levirato. Ele tá, na realidade, prescrito na Torá. Ele não é mal visto, tá? Mas a forma como na genealogia do Messias, o imbu foi acontecendo, é que foi mal visto, entendeu? Mas não o levirato em si. Eu tô no que for claro pra mim, professora. No que que consiste, por exemplo, como que acontece esse casamento? Por exemplo, é uma pessoa que é, no caso, um judeu com um gentil, aí começa a misturar. Seria isso? Não, não, não. Não tem relação com isso. Casamento levirato, ele geralmente tem relação quando o parente morre, né? E aí, no caso, deixa a mulher sem filhos. No caso, tipo, um irmão de alguém morreu e deixou a mulher sem filhos. Quem assume, nesse caso, seria o irmão que ficou vivo. E por mais que o filho, ele seja do outro, nesse caso, é contado, no caso, para o irmão morto. Entendeu? Tipo assim, literalmente, por exemplo, esse termo hebraico vem da raiz lá hebraica de enbiu, que designa o conceito de casamento entre parente. É entre parente. Ou seja, a ideia é que quando o marido de uma mulher morre, o irmão de seu marido ou parente mais próximo a leva a ser a sua esposa e dá a ela os seus filhos. Ou então ele vai cuidar desses filhos. O conceito foi praticado por muitas culturas da antiguidade. E até certo ponto ainda é praticado até hoje pelo islamismo. Inclusive, Roberta, o próprio Jesus, no Mateus 22, ele é questionado por alguns saduceus sobre a ressurreição. Eles utilizam, além do levirato, acho que o Jobs vai lembrar, Jobs? Que é perguntado, se o fulano casou e morreu, a mulher se casa com outro e na ressurreição, com quem ela vai ser casada? Aí Jesus fala assim, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Vocês não sabem que na ressurreição seremos como os anjos, não se casará e nem vamos se dar em casamento? Ou seja, a lei do levirato era algo muito utilizado, que a Roberta falou na antiguidade, o próprio Abraão pedindo para buscar uma mulher para o seu filho na sua parentela, já era um resquício do levirato ali também, antes da Torá ter sido colocada em pedras, então já é um costume bem antigo. Tem um caso de pastor. Obrigado aí, professora. Obrigado, pastor. Professora Roberta, tem um caso, tem um caso em Gênesis, se eu não me engano, que vai falar que um dos filhos, acho que é de Jacó, que jogava semente na terra e Deus ia punir ele, era justamente por conta dessa lei, não era? Não entendi. No livro de Gênesis, eu não me recordo o capítulo, tem um caso que Deus vai advertir um dos filhos dele por jogar semente na terra, porque ele tinha o compromisso de dar filho para uma das esposas do irmão deles, eu não lembro qual que é o texto. Ah, que ele morreu? Que ele morreu porque ele não quis dar? Isso. Basicamente, isso foi um caso levirato também. Ô, Roberta, eu lembrei aqui do que eu ia falar, você trouxe a vertente, é do doutor Brau, né? Que é uma vertente que aborda Yeshua segundo a carne, apenas pela descendência de Maria, né? E José seria o pai, ou, no caso, o pai que adotou a criança ali. Mas você sabe que existe uma parte do judaís messiânico que crê que José é pai biológico porque a profecia diz que o Messias tinha que vir do esperma, né? Inclusive, a palavra esperma, em grego, significa geração, mas essa palavra esperma deu origem até a palavra portuguesa espermatozoide, em hebraico é zera, descendência, semente, né? E, então, alguns argumentos antimissionários também abordam essa questão, né? Que teria que ser o pai dele tem que ser verdadeiro, paterno. No entanto, que alguns judeus messiânicos creem que o milagre virginal seria, no caso, a inseminação artificial do sêmen de José pra fecundar a Maria ali. Qual que seria a sua opinião sobre esse aspecto, filha? Então, quando a gente adentra nessa questão, né? Eu, particularmente, eu sei que tem pessoas que elas creem, né? Nessa vertente de que a fecundação foi feita através ali do esperma, né? Dei o Sef, né? Embora de forma milagrosa, né? Eu, particularmente, não compro essa visão, mas respeito quem tem, né? Por quê? Porque, mediante toda essa questão de particularidade a respeito do Messias, né? Qual a implicância dele nascer, por exemplo, no nascimento virginal, né? Eu compro muito a parte que eu mencionei de que e o Sef, ele faz parte da geração de descendentes de Adão. Portanto, ele não pode cumprir. Ele também seria visto como um natimorto nesse sentido. Então, nessa concepção, ele não tem como ser o pai biológico, né? De Yeshua. E a concepção, por exemplo, de Yeshua, como eu mencionei, ela está muito além, né? Até mesmo da nossa mentalidade, porque é uma questão muito peculiar que é... Ele vem, por exemplo, de uma virgem. E que genealogia a gente consegue comparar de alguém vindo de uma virgem? Não tem nenhuma. Mas a gente tem, na realidade, dentro do barril, argumentações que vão dar força a essa questão que eu estou abordando. Só que se eu mencionar esse estudo agora, a gente não sai daqui hoje. mas a gente pode fazer uma próxima live falando só dessa questão. Muito bom. Eu fiz essa pergunta pra você porque é o argumento usado pelos antimissionários também, né? Eu... 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 Eu respeito as duas vertentes. Eu respeito quem crê que foi uma inseminação devido a querer explicar do esperma. Mas mesmo se a pessoa crê que veio só de Maria, não deixa de ter um esperma ali porque a Maria veio de um esperma. Eu estou falando usando essa palavra esperma porque... Exatamente. Não aceita a gente dessa palavra. Exatamente, pastor Castro. É o mesmo que dizer que Exu ele é filho de Eli. Exatamente. A descendência dele. Exatamente. Por isso que eu estou falando nesse aspecto. Por quê? Porque eu penso igual a você. Eu creio eu creio que não foi uma inseminação. Eu creio que veio do Espírito mesmo. O Eterno era poderoso para fazer isso. Ninguém vai limitar o Eterno. Mas eu também respeito quem pensa diferente e crê que veio de José porque não deixa de ser um milagre. Mas eu creio dessa forma também porque a vertente que você compartilhou que é a vertente também do Dr. Brau eu achei uma vertente mais sólida e está compatível na minha opinião mais com os textos de Mateus ali. E você trouxe também dentro do Talmud Rabinos que o próprio Rabinos esqueci o nome dele agora que foi o professor de Rambam de Dirache ele também falava que o Messias não poderia vir de uma virgem porque ele tinha essa interpretação e olha que era um Rabino que não cria no caso em Exua então ou seja nós vemos que não foge do pensamento judaico e se algum judeu vim criticar tem como trazer esse argumento. Exatamente Pastor Kest a gente pode até estar fazendo uma live na próxima para falar só sobre essa questão porque eu posso entrar com o Bahri que é um dos livros da Kabbalah judaica que vai dar muito ênfase a isso ainda vai fazer comparação com os patriarcas do porquê que o Messias viria de uma virgem Muito bom Muito bom Vamos marcar então para a gente fazer Pastor Gerson está aí quer falar alguma coisa tem mais alguém que quer perguntar para a professora Roberta aí Pessoal se ninguém for falar posso fazer mais uma pergunta Fica à vontade Davi Dá licença para mim eu queria só entender um pouquinho mais a respeito a respeito a respeito da importância de Adão ter gerado filho no seu estado de perfeição e uma outra questão que eu fiquei curioso para saber é em relação a Adão no estado perfeito e Eva também no estado perfeito qual que é a importância também de ter uma mulher como Eva no estado dela de estar no jardim do Éden e poder ter descendentes vindo dela no estado de perfeição se isso é relevante ou se só relevam a perfeição de Adão eu respondo? isso pode responder filha você é professora então não importa se Adão ou Havai nesse sentido que seria Eva porque ela veio da costela de Adão então não importa ela é tipo assim no sentido humanidade até então lá no Gaedem ela é praticamente igual a Adão nesse caso a imagem e semelhança de Deus lembra que lá em Gênesis menciona que a imagem de Deus eles foram criados macho e fêmea a imagem de Deus foram criados macho e fêmea ou seja não tem uma questão ali prendida para Adão nesse caso a questão ali é o seguinte que Adão independente do estado da mulher ficou ali devendo para ela um filho que seria a imagem e semelhança dele por quê? porque na forma como Deus estabeleceu ela vem ali de uma linhagem paterna a importância nessa questão de gerações e tanto que Deus ele demonstra isso através do embu do levirato e quanto a inclinação do mal através da desobediência entrou em Adão e Havá no caso Eva ali você teve ali que Adão só foi cumprir isso após a queda por exemplo hoje você vê muitas pessoas alguns cristãos também que acham que nós somos a imagem semelhança de Deus eles vão falar nós somos a imagem semelhança de Deus mas na realidade o judaísmo não tem essa ideia ele fala quem mais semelhança de Deus foi Adão porque depois que entrou a inclinação do mal porque Deus não tem inclinação do mal Deus só tem inclinação do bem Deus tem a a a que é a inclinação para o bem não do mal depois que entrou essa desobediência que o homem gerou filhos e por isso dali veio uma geração natimortas então não importa na realidade você vai entrar depois dentro de uma questão complexa onde você tem Yeshua sendo sendo reconhecido como o segundo Adão o segundo Adão por quê? porque depois de Adão só ele que teve a imagem semelhança de Deus quando ele veio nesse sentido basicamente e o próprio Uru Aracodes ele entra ali fazendo o imbu em mulher virato já que o homem nenhum poderia cumprir isso porque ficou devendo para a mulher na realidade Deus ele tenta traçar isso nas escrituras para mostrar mas aí você vai entrar na questão mais profunda se a gente for entrar mais adentro vai ser na dual natureza do Messias onde ele tem onde ele é 100% humano e ao mesmo tempo que ele é 100% divino no sentido de que ele tem essência do eterno e aí a gente vai entrar numa outra questão eu não sei se eu esclareci a sua dúvida não a princípio eu me contento com o que a professora falou estou satisfeito depois eu levanto uma outra questão mas numa outra aula para me aprender pode entrar pode entrar não tem problema como essa questão ela ficou assim é meia solta porque sempre é importante a gente falar sobre um todo né e aqui só foi foi por lado só uma parte mas a gente vai continuar com essa questão de vídeo para poder encaixar as coisas que ficam às vezes soltas na cabeça entendeu Roberta inclusive o que você explicou para ele aí a palavra tzalem né que é imagem é quando nós pegamos o o aramaico ou o o lugarístico tzalama dentro da questão de cognato é é uma palavra que significa sombra e dentro do hebraico e das línguas cognata sombra reflete a imagem né então ou seja e os rabinos traz esse aspecto de dizer que só Adão é imagem semelhança do eterno porque ele além deles ter sido criado por Deus já adulto né ele era a apesar de da palavra tzalem ela pode ser xerox escópia, né? Ou pode ser, ela pode ser imagem real também, mas ela está mais associada à questão de sombra no sentido de caráter, né? Isso é algo muito interessante também, porque Adão, ele foi criado com o caráter do eterno, né? E na realidade, a função do Mashiach, do Messias, Jesus e Yeshua, ele vinha em carne, é pra nos ensinar a voltar o caráter que Adão tinha e que foi perdido. Isso é muito interessante também. Exatamente, Pastor Kesto. É toda essa questão aí que engloba, né? É muito profundo quando a gente vai adentrando cada vez mais. Por isso que é interessante, no caso, você sempre está nesses estudos porque você sempre entra com a questão da crítica textual, que é uma área que eu não domino muito mais, que você domina muito mais do que eu. É, o grande, o único grande problema é o que? É o dia. Se fosse na quarta-feira, eu poderia estar sempre, mas, por exemplo, hoje mesmo eu deixei de dar aula, né, pra estar com vocês aqui, tá com saudade dos irmãos também, tá com os irmãos aqui, mas a gente pode se reorganizar, ver uma outra possibilidade de outro dia, não sei, um sábado à noite, não sei, a gente pode estar se reorganizando pra gente fazer mais vídeos sobre esse, né, até pra tirar as dúvidas de algumas pessoas. E, né, como eu falei pra você, filha, você é especialista, na minha opinião, em judaísmo, talmud, então, a questão histórica é uma coisa que o eterno te abençoou, né, eu fico muito feliz e tenho muito orgulho de ver a desenvoltura do dom que o eterno derramou na sua vida. Eu fico muito contente mesmo de ver. Deus te usou tremendamente aqui, eu creio que esse vídeo aqui vai tirar dúvida de muita gente, e essa é a importância das lives aqui, é tirar dúvida das pessoas. Obrigada, Pastor Tess, pelas palavras, que a honra seja pra Deus, e eu agradeço muito a todos vocês que participaram, tiraram o tempo, né, pra ouvir, e que colaboraram aqui com a questão da experiência.